Com a aceleração de casos da covid-19 no Brasil, é crescente a preocupação das autoridades sanitárias e da população. Na última terça-feira, o país superou pela primeira vez a triste marca de 4 mil mortes pela doença em 24 horas. Especialistas afirmam que nas próximas semanas o país poderá passar por um cenário ainda mais sombrio, com hospitais lotados e a vacinação avançando em ritmo lento. Eu acho que deveria ter mais vacina para o povo brasileiro, principalmente para os hospitais, para as pessoas da limpeza, que eu trabalho na coleta de lixo também, que eles estão precisando. Muita gente também está morrendo também, querendo ou não. Eu sei que todo mundo precisa, mas esses que estão ajudando no dia a dia, acho que eles precisam mais. Na condução do combate ao coronavírus, o governo do presidente Jair Bolsonaro rejeita a aplicação de um confinamento rígido em todo o território devido aos impactos negativos que tal medida gera sobre a economia. Agora, no momento, está péssimo. Nunca tivemos coisa igual no nosso país. O nosso país, para a verdade, é bom, mas nossos governantes são fracos. A variante P1, identificada inicialmente no estado do Amazonas, é apontada como uma das possíveis causas para o aumento de casos e óbitos por covid no Brasil.